Olá pessoal, no vídeo de hoje, continuo aqui com a produção com os cones da mesa e nesse trabalhinho aqui eu desocupei três cones novamente e todos do mesmo lote, tá? No caso do trabalho anterior aí, deu uma diferença de cor durante a produção, mas nesse daqui deu tudo certinho e depois eu vou mostrar pra vocês quanto que tá me sobrando aqui ainda na mesa. Lembrando, gente, que eu deixo a videoaula, o valor de venda e a sugestão de região pra região e outro detalhe, eu tô sempre falando aqui dos valores da Shopee, tá? Porém, esse joguinho aqui, ele já está num valor diferente e eu vou mostrar certinho aí pra vocês e falar um pouquinho sobre o preço chamariz, pra quem já assistiu esse vídeo já tá sabendo. Então, vou falar de qual que é o produto chamariz e o ajuste que podemos fazer depois. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e desde já quero agradecer a cada um de vocês que tá aqui comigo. Gente, convido a você que assiste todos os meus vídeos e ainda não se inscreveu, ou pra você que tá chegando agora, eu já te adianto que todos os vídeos aqui do canal têm dicas. Então, dá uma rodada aqui pra baixo que tenho certeza que você vai tirar proveito de todos os vídeos, sim, tá? Sempre tem alguma dica, alguma coisa no meio de cada vídeo ou no final, tá? Aqui a nossa conversa é um papo gostoso, como eu disse, quem não tem paciência de vídeos um pouquinho mais longos, infelizmente, aqui não é o lugar, vocês podem adiantar o vídeo ou já correr já nos vídeos na parte final, onde eu mostro a peça aberta, tá? Eu vou mostrar ela aqui certinho na mesa pra vocês e no final eu vou abrir lá no chão esse joguinho inteiro aqui pra quem queira tirar um print, tá? Então, gente, se você ainda não é inscrito aqui, por favor, se inscreva aqui, gente, onde tá escrito aqui, inscrever-se em vermelho, ajuda muito o canal, bastante. Então, cliquem aí em inscrever-se, nesse sininho aí do lado, cliquem, vai aparecer três opções. Cliquem na opção toda, gente, mas também deixa o joinha, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, a minha profissão, e toda vez que eu postar um vídeo novo, vai notificar pra você, e também vai recomendar o meu vídeo aí pra muito mais pessoas. Caso vocês queiram deixar um comentário, gente, ajuda bastante no engajamento do canal, tá? Então, o que que o YouTube, ele, o que que os criadores de conteúdo aqui do YouTube precisam, gente? Como que vocês podem ajudar a gente, caso vocês gostem do vídeo, né, dos vídeos que a gente posta, a gente assim no geral aqui do YouTube, caso vocês gostam dos vídeos, ou gostem daquela pessoa, ou gostaram daquele trabalho, como vocês podem ajudar essa pessoa que fez o vídeo, gente? E lembrando, gente, a maioria, acho que a grande maioria, faz com todo amor e carinho. Então, eu tento assim, dar o máximo de informações nos meus vídeos, eu tento assim, à medida do possível, a imagem, pra que ela seja clara pra vocês, que clara assim, nítida, que não tenha, enfim, eu tenho uma preocupação aqui com cenário, com informações, com tudo certinho pra vocês, com voz, não é tão boa, mas a gente tenta, né? E assim como todos os outros criadores de conteúdo. Então, o que que a gente faz? A gente tem que ter responsabilidade com quem tá assistindo a gente, e se você gosta, o seu modo de nos ajudar é se inscrevendo no canal, deixando o like, gente, e um comentário, porque assim o YouTube manda o nosso vídeo pra muito mais pessoas. E sabe aquele anúncio chato que aparece nos vídeos? Nossa, é chato, né, gente? Eu também odeio esses anúncios, eu detesto esses anúncios, eu acho que não tem ninguém aqui na plataforma que deva gostar de ver esses anúncios, a não ser que for um anúncio da própria pessoa. Mas, gente, nessa altura do vídeo já deve ter aparecido algum aí pra vocês. Esses anúncios, essas propagandas que aparecem nos nossos vídeos, é o que nos ajudam a, de pouquinho a pouquinho, ter uma receita aí no nosso pagamento no mês. Então, esses anúncios é o que gera a receita. Então, gente, quando aparecer esse anúncio chato aí, não é só no meu não, mas em todos os vídeos, quando aparecer esse anúncio chato aí, tem uns que não dá pra pular, mas tem uns que aparece aqui no cantinho. Pular anúncio. Gente, por favor, não pulem esse anúncio, assistam inteiro porque ajuda bastante. É claro que, pelo menos esse eu já falo por mim, se aparecer um anúncio longo aí, ninguém merece assistir, né? Nossa, então, pelo menos assistam um pouquinho ou um pedaço desse anúncio, ou se aparecer o anúncio curto, assista ele inteiro, ou se, por exemplo, no meu vídeo aparece dois ou três anúncios, assiste pelo menos um inteiro, tá? Que ajuda bastante, mas não pulem aí os anúncios. Pessoal, no vídeo de hoje, eu ia ver, mas eu acabei me esquecendo. Eu não sei se é o sétimo ou o oitavo trabalho com os cones aqui da mesa, mas tá aí na foto de capa, tá? Eu me lembrei de ver, vi, mas acabei esquecendo. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês quantos cones que eu tenho ali na mesa, tá? Essa daqui foi uma venda feita lá pela Shopee, é sim aquele jogo que eu tô vendendo bastante, que eu já falei o valor dele várias vezes aqui, porém, essa é a primeira compra, tá? Já tem um tempinho aí que o rapaz fez a compra, porque como os produtos tá em encomenda, eu não sei se é um rapaz, né, se é a esposa dele, quem que é, mas a conta é de um homem, né? Então, talvez foi outra pessoa que comprou lá no anúncio, enfim. Esse daqui, ele já teve um reajuste, então, eu vou falar certinho pra vocês, tá? Mas, primeiro, gente, vou mostrar aqui o que, como que funciona aqui o canal, quem já sabe, né? Quem já conhece, já sabe. Aqui na descrição do vídeo, que é nessa setinha cinza, ou clicando no título, vai aparecer várias informações, e no primeiro comentário fixado também. Estará a videoaula desse jogo aqui, tá? Lá tem a videoaula do tapete, explica fazer a passadeira, e na descrição da videoaula, tem pra vocês fazerem a passadeira em vários tamanhos, tá? Tem lá, se eu não me engano, tem vários, uns quatro, cinco tamanhos diferentes. Tem de um metro, um metro e vinte, um metro e trinta, um metro e meio, se eu não me engano, um metro e oitenta, uma coisa assim. Então, tem vários tamanhos, dá uma olhadinha lá na videoaula, na descrição, que tá com quantas correntinhas vocês iniciam no meu ponto, tá? Mas, eu explico certinho na videoaula, tem a versão destro e canhoto, ok? Um pouco pra baixo, gente, tem os contatos da fábrica crochética, tá? Diretamente de fábrica, eu adquiro os meus barbantes, tá? Aí, lá aqui abaixo, tem o site, tem o link aí do site. Eu não falo o valor do barbante no vídeo, gente, porém, eu digo aí que compensa bastante, ainda mais nessa época que a gente tá. Então, compensa muito mesmo os barbantes diretamente da fábrica. E pra cada pessoa vai sair um valor diferente, porque depende da região onde você mora. Então, você tem que ver lá o valor do barbante ou do kit que você deseja. E mais o frete pra sua região, dividir pela quantidade de cones que vocês vão comprar. E aí, sim, será o seu preço, entenderam? Então, pra mim, aqui sai super em conta, tá? Tem o contato aí do site, tem o link do Kitão Revendedor, que você pode comprar pra fazer o seu estoque de barbante, você pode comprar pra revender, começar a montar aí o seu negócio, ou você pode comprar em parceria, parceria com uma amiga, com uma parente, que também faz crochê, e aí vocês racham o frete, tá? Todas as cores, gente, pode escolher sim, tá? São perguntas frequentes aqui nos meus vídeos. E outra pergunta também é se é seguro comprar pelo WhatsApp. Gente, abaixo disso daí também, tem três números de WhatsApp. Tá? Compras atacado, varejo. Gente, vocês precisam passar pelo WhatsApp. Podem ficar tranquilos, que é super seguro, confiável, tá? Não é golpe. Não tem gente que ainda tem medo, né? Mas, gente, é super confiável. A gente precisa chamar no WhatsApp pra perguntar quais as cores disponíveis. Porque no site não dá pra escolher, tá? Então, são barbantes fio número seis, fio número oito. Tenho franjas, que é o famoso peludinho. Tenho os multicolors e os mesclados, tá? Então, tem os multicores, os mesclados. Tem muita cor linda. Como eu disse, são barbantes artesanais e enviados por todo o Brasil. E vocês façam a cotação também via transportadora, ok? Gente, pra fazer essa confecção aqui... Ah, e abaixo aí dos barbantes, gente, tá a minha loja na Shopee, no Elo 7. Na Shopee, começando a me seguir lá. Já tem cupom de desconto. Caso você esteja vendo o meu vídeo e queira efetuar alguma compra, já teve sim, gente. Pessoas que compraram, né? Quem acompanha aqui o canal sabe. Já teve sim artesã que não tem tempo de fazer o crochê e na região dela consegue vender um pouco mais caro do que os meus valores. Então, já teve sim compra lá na Shopee pra revender, tá? Então, é uma opção e uma dica aí também. Então, tá a minha loja na Shopee, no Elo 7, minha página no Facebook e o meu link lá do Instagram também pra vocês acompanharem minhas fotos. Dois desses daqui, gente, foram do Marrom Café que terminou e um foi do Café com Leite, tá? Utilizei aqui, então, o Cru, o Marrom Café e o Café com Leite da Crochética, todos fio número 6. E utilizei aqui a minha agulha número 4, porque foi quando eu fiz o anúncio as fotos tiradas, tá? Então, o Cru, gente, eu utilizei bem pouquinho. Infelizmente, eu comecei a pesar aqui separado, mas acabei me esquecendo, tá? Mas eu vou deixar aqui na tela, na tela não, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário certinho um outro vídeo que eu peso separado cada cor. Já estão etiquetadas, tá? Já estão com as minhas etiquetas aqui. Essa daqui é um pouquinho mais escura, que é a de couro sintético e já coloquei aqui tudo certinho os cartões já pra embalar, tá? Esse suplá aqui será o brinde que eu vou mandar pra essa encomenda aqui, tá? Foi feita lá pelo canal da Loren, eu deixei certinho a... Se eu não me engano, é o vídeo anterior ou o outro, dois pra trás, tem uma produção de um kit de suplá, que também foi vendido lá nesse mesmo modelo, tá? Esse daqui, gente, ele ficou com 38 centímetros, tá? Então, gente, deixa eu pesar aqui junto com vocês pra já abrirmos a nossa peça e depois ver quantos cones nós já conseguimos desocupar. Lembrando, gente, que vocês sabem que quem tem um ponto maior que o meu, esse tapete não chega a 300 gramas, tá? Porém, como eu faço ele um pouquinho maior e pras meninas aí que tem costume de fazer tapetes de 60, 65 centímetros, as meninas e os meninos, né? Vai ficar bem menos aí de 300 gramas esse tapetinho. No meu ponto, gente, ele ficou com 327 gramas. E detalhe, gente, esse fio aqui da crochética não é fino. Ele é bem grossinho. E o marrom, gente, é o que tá vindo, assim, no meu ver, um dos mais grossos deles. Apesar que esse café com leite, ele também tá bem grossinho, mas o marrom aqui, ele tá bem, bem grosso mesmo. Por exemplo, eu tinha pensado em fazer com a agulha número 3,5. E um outro trabalho que eu fiz com a 3,5, gente, ele acabou ficando muito, como que eu vou dizer, ele ficou muito junto. Então, por isso, a agulha número 4. Olha, gente, 345 gramas, então, deu uma boa diferença esses dois. E 327, pode ter sido os novelos que acabaram aí no tapete mais pesado, pode ter sido. 673 gramas, tá? O meu parzinho. E a passadeira, gente, deixa eu tentar dobrar ela aqui, mas aí, menor. A passadeira está com 672 gramas. E o meu jogo, então, completo ficou com 1,347 gramas. Esse jogo, gente, ele vai para Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, tá? Agora, eu vou abrir ele aqui, pra passar certinho o resto das informações. Ah, e mostrar os cones da mesa. Então, deixa eu já mostrar rapidinho. Pessoal, dá uma olhadinha só o tanto de cone que eu já consegui desocupar. Contando entre esses dois grandes aqui e até esse daqui, tem 16 aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, isso? Ou 17? Isso mesmo, gente, recontei aqui. Tem 16 cones aqui, se eu não me engano, né? Deve ter gente aí contando na câmera. Mas, olha só, gente, o tanto de cones que eu já consegui tirar de lá. Lembrando, gente, pra quem tá me acompanhando, não eram todas as sobrinhas que eu tenho, tá? Vou repetir, porque teve comentários aí, mais de uma vez falando. Eram as cores que eu precisava pra fazer essas encomendas. Então, dessas encomendas aqui, gente, teve apenas um jogo melancia. Ah, preciso falar pra vocês também a questão do chamariz. Então, teve apenas um jogo melancia e o resto, gente, tudo nesse tom aqui, tá? Teve uma passadeira aí também, tá? Teve uma passadeira, um tapete mari com bico coroa. Tenho mais um pra fazer. E o resto, gente, foram jogos assim. Eu não sei se esse é o terceiro ou quarto desse daqui, tá? Então, são todos cones iguais. Porém, gente, olha só o tantinho que eu tenho. Diminuiu muito aqui a minha mesa. Só que tem um pequeno detalhe. Cores como o marrom café e o café com leite, eu tive que abrir outros, tá? Então, por isso, se não fosse isso, já tinha acabado mais ainda. Eu tenho ainda, gente, mais dois jogos daquele ali pra fazer. E um tapete mari, tá? Então, serão sim utilizados essas cores aqui. Porém, esse marrom aqui eu terei ainda que abrir outro, né? Então, eu tô mostrando, eu não sei. Eu acho que eu já vou tirar esses daqui da mesa, porque eu comecei um outro trabalho. Deixa eu mostrar. Já vou mostrar, gente, aqui pra vocês que é outra cor que não está na mesa. Olha só. Então, eu já tenho aqui uma base pronta, gente. Essa cor aqui, ela tá muito linda. A câmera aí, ela distorce um pouco a cor, mas dá pra vocês verem que ela tá bem linda. Esse daqui é o telha da crochética, gente. Ele é super macio também. Então, eu já iniciei aí outro joguinho de cozinha lá pra Shopee, tá? E, gente, o que que é um jogo chamariz? Então, depois eu vejo certinho se eu vou retirar eles da mesa ou não. O que que é um jogo chamariz, gente? Como vocês sabem, aquele ali, eu só vou resumir rapidinho, mas eu vou deixar aqui no final da tela, só pra vocês clicarem em cima, onde eu explico certinho como fazer o seu anúncio lá na Shopee, tá? Mas só pra falar, assim, um resumo bem rápido aqui, gente. Esse joguinho aqui, nesse tamanho, eu geralmente, eu vendo ele a 120 reais, tá? Então, meu valor de venda pra esse joguinho aqui é de 120 reais. Porém, aí na sua região, você pode vender tranquilamente de 100, de repente, numa promoção 110 até uns 180. Se você conseguir 200 reais aí, tá ótimo, tá? Ele é bem econômico, tá? Vou abrir ele ali pra quem ainda não viu. E, gente, compensa bastante fazer ele. Porém, a maioria dos lugares vendem ele a 120, 130, até 150 mesmo, tá? Então, essa é a faixa, de 120 a 150. Se você precisar vender ele mais barato, ok, tá? Se você conseguir vender ele a mais de 150, ótimo, melhor ainda, tá? Lembrando que respeitando todas as regiões, todas as questões de valores de preço. E aí, gente, como que eu fiz? Como que ele é o que mais tá saindo, eu coloquei lá na Shopee todos os anúncios. Se eu não me engano, tem mais de oito anúncios de cores diferentes no mesmo anúncio de jogos. E quase praticamente todos a 119,90. Lembrando que a Shopee cobra uma taxinha, então não sobra isso pra mim. Mas o que sobra, ó, tá ok, de bom tamanho. E, gente, a gente tem que pedir um valor aí mais em conta, principalmente quando a nossa loja ainda é nova, pra subir nas pesquisas lá da Shopee pra efetuarmos venda, tá? E aí, gente, o nosso joguinho chamariz de lá é o jogo Melancia, que tá 109,90. Então, na hora ali da pesquisa que as pessoas vão ver, o primeiro jogo lá que tá na capa do anúncio é esse daqui, marrom, tá? Porém, o valor tá lá 109. Aí, quando, dependendo do lugar que você abre, tá lá 109, que é o valor mínimo, ao máximo. Isso vocês podem reparar em qualquer anúncio de venda lá da Shopee. Então, tá o valor mínimo e o valor máximo, tá? E aí, gente, o que eu fiz? Eu tinha posto o Melancia 109,90 e esses outros, todos os outros, a 119,90. Porém, gente, esse daqui começou a sair muito. Então, o que eu fiz? Já foi a hora de subir esse daqui. Então, é uma estratégia de venda, tá? Então, o que eu fiz? Eu subi esse daqui pra 129,90. Entenderam? Então, aí, eu já consegui subir aí 10 reais no anúncio. É pouco? É pouco, gente, mas é um pouco a mais. Entenderam? Então, são estratégias de venda. E aí, eu subi apenas esse, que é o que mais tá saindo, que tá lá como tons de marrom, pra 129,90. Então, quando a pessoa vai ver o anúncio, tá? Se vocês quiserem conhecer, tá aqui abaixo, como eu disse, o link. Então, tá lá no anúncio. 109,90. 129,90. E, gente, eu fiz um teste, tá? Pra ver se saía e saiu, tá? Saiu, eu não sei se já saiu 3 ou 4 nesse valor maior de 129,90. Teve uma cliente aí, que é até aquele ali que eu tô produzindo, que ela veio no anúncio, se eu não me engano, por esse, tá? Que ela queria desse tom. Só que aí, na hora de comprar, eu acho que ela viu as outras cores, e talvez a diferença aí de 10 reais, ela acabou comprando outros tons. Porém, gente, ela veio pra comprar um jogo pra dar de presente, e ela ficou com dois, tá? Que um é aquele ali em telha, que eu tô fazendo, e o outro é uma cor, assim, com tom de amarelo. Então, ela acabou comprando, não pegou esse, que eu subi um pouquinho, mas pegou outros dois jogos aí. Então, compensa, né, gente? Então, meu valor atualizado pra esse, não pra esse modelo. Pra esse modelinho aqui é de 120 reais, lá na Shopee, 119,90. No Elo, gente, acabei não cadastrando ainda, tá? Por falta de tempo mesmo. Ainda tem alguns pedidos lá no Elo pra fazer, então, não tem esses jogos lá no Elo ainda, tá? E o meu valor de venda é 120 reais, ó, vi aqui, comprando de mim, ou lá na Shopee. Só que esse daqui lá já tá 129,90, tá? Então, aí você adapte a sua região. Agora, eu vou abrir ele lá no chão, certinho, pra mostrar pra vocês. Ah, gente, eu gravei um videozinho, eu ia cortar, porque como eu já disse demais, aqui já falei demais no vídeo, eu ia cortar esse videozinho, mas eu vou deixar aí mostrando pra vocês, porque eu gravei, né, com carinho, agora eu vou cortar, descartar. Então, eu vou deixar aí passando o passo a passo aqui de todas as cores, e eu espero que vocês gostem. E após esse videozinho, lá no chão eu vou passar as medidas e dar tchau aí pra vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 E aqui, gente, pra quem quer tirar um print, aí estão eles. Olha só que lindo que eles ficaram. Gente, ficaram bem grandes, tá? Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. A passadeira, gente, lá na anúncia, ela está com 1,30m, tá? Porém, eu faço umas correntinhas maiores, porque ela vai dobrada, tá? As peças vão dobradas, e talvez quando chegar lá, a cliente não vai abrir tanto assim, tá? A imagem tá um pouquinho ruim aqui, mas é por conta da luz, tá? Peço desculpas. Então, gente, talvez a cliente não vai abrir tanto, e aí vai acabar achando que tá ficando menor. Então, por isso, eu faço um pouco maior. Como eu disse pra vocês, esse barbante aqui, ele é bem grosso. Então, por isso, ficou um pouco maior. O jogo que eu fiz antes desse, ficou com 1,35m. Esse daqui, gente, deu 1,41m, com a mesma contagem de pontos de correntinhas iniciais, tá? Então, esse daqui, ele ficou com 1,41m por 51cm. Os tapetinhos, gente, ficaram com... Você tem, ó, quem quer tirar foto aí, o print só do tapetinho. O tapetinho, gente, ele ficou com 75cm por 51cm de largura. Então, 75 por 51, tá? Olha só, gente, que lindo. Como que eu faço, gente? Eu fiz aqui o centro, tá? Eu iniciei o tapetinho, como na videoaula, com 39 correntinhas e mais três pra virar. Então, eu fiz o centro e mais uma com o marrom café. Quatro aqui com o café com leite e três com o cru. Repeti as quatro de café com leite e fiz esse bico aqui lindo, tá? Olha só. A passadeira, gente, eu iniciei com 139 correntinhas e mais três pra virar. E aí, como eu disse, gente, depende do ponto de cada um, tá? Às vezes, ela fica aí com 1,30, 1,35m. No caso desse daqui, ficou com 1,41m. Então, depende aí, tanto da sua tensão de ponto, como da agulha que você vai utilizar. No caso aqui, eu fiz com a agulha número quatro. Com a 3,5m teria, sim, ficado menor, tá? E vai aí, né, do dia que você tá crochetando, da marca do seu barbante. Se ele for fino, ele vai ficar menor, tá? Então, tem tudo isso também pra levar em consideração. Pra quem é iniciante, gente, ou quem tem o ponto grande, a maioria das artesãs desse meio até no bico faz entre nove a dez carreirinhas, tá? Então, a minha aqui tem 12, se eu não me engano. Deixa eu ver. Quatro, oito, doze. Então, o meu aqui tem 12, tá? Então, pra quem faz aí com nove ou dez, fica bem mais econômico. Quem tem curiosidade, gente, de ver esses cartõezinhos aqui, igual naquele suplá lá, tava um mimo pra você, eu vou deixar, então, aqui no final da tela, como eu disse, explicando sobre o produto chamariz lá da Shopee, e um outro vídeo das comprinhas, que eu comprei bastante coisinha lá na Shopee, incluindo, gente, esses cartõezinhos aqui, eu deixei o link pra quem quer adquirir, tá? O vendedor lá da loja nem sabe que eu fiz isso, né? Normal, tudo que eu compro, que eu mostro aqui, gente, eu deixo sempre o contato aqui pra quem quer adquirir igual, tá? Pessoal, eu acho que eu passei todas as informações mesmo nesse vídeo aqui, tá? Se você chegou até aqui, agradeço de coração que você teve paciência, e deixa o joinha se você ainda não deu, tá? Fiquem todos com Deus, um grande beijo, e não esqueçam, gente, praticamente todos os dias eu tenho vídeos aqui no canal. Pra quem pergunta, gente, o tempo de confecção, eu, Érica, demora aqui em torno de dois dias, dependendo se bater uma preguiça ou muito imprevista aí, eu demoro dois dias e um pouquinho, mas geralmente eu demoro dois dias pra confeccionar um jogo desse, tá? Se fosse um pouquinho menor, a maioria das artesãs, elas fazem aí, tem pessoas que fazem passadeiras de um metro, um metro e dez, um metro e vinte no máximo, tá? Tem outras, como eu era, acostumada a fazer com um metro e meio ou mais. Então, eu tirei esse costume aqui de fazer de um metro e meio, eu comecei a fazer com um metro e vinte. Nesse anúncio da Shopee, eu coloquei um metro e trinta, errei a mão, deu um metro e quarenta. Mas, enfim, pra quem faz passadeiras aí de um metro e vinte, tranquilamente aí consegue fazer esse joguinho em um dia, tá? Pra quem é mais rápida aí, mas eu faço ele em dois dias e nesse tamanho aqui e com essa quantidade de carreira, gente, porque querendo ou não, quem tem o ponto menor aí, acaba trabalhando bem mais, porque tem que aumentar as carreiras, então, por isso que a gente demora mais, não é que a gente não seja tão produtiva, tá? O vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado, não esquecem do joinha e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!